Ela pirou? Ei! E vou dizendo... Vai, vai, vai Virou! Ei! Olha o pataquinho, vir pra direita, vai! Tamo junto! Ei! Ó, se não vai sair do galo Oh, 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 oh Sou pai, ou vou? É isso! Vai! Virou! Palmadinha, vai! Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha E na palmadinha passou Na palmadinha, na palmadinha Chegou Vem Aprende Viu, um, dois, abri Viu, um, dois, três Bota a igua direita, vai Brusa As novinhas, as novinhas, as novinhas, as novinhas Viu, vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho Viu, vai cavalo aí Vai cavalo, vai Que que é isso, meu pai? Eu não consigo, pai, eu tenho que ser Eu já cheguei gritando já, hã? Tá aí, velho. Agora já foi. Cara que escota, né?